Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Tatiane Souza e hoje nós vamos falar a respeito de processo seletivo. Cinco dicas infalíveis para você arrasar no processo seletivo. Vamos lá a mais essa dica? Bom, quando nós falamos a respeito de processo seletivo, o que vem à cabeça geralmente é uma tortura de perguntas, de coisas que o entrevistador vai fazer para a gente e que a gente não sabe como responder e se eu responder isso e ele entender aquilo, então aquilo vira uma tremenda confusão na nossa cabeça. Mas eu quero te passar cinco dicas importantes para, independente de qualquer processo seletivo que você estiver passando, seja ele dentro da própria empresa ou fora, para uma nova oportunidade, com toda certeza você vai arrasar. Dica número um, é importante que você conheça a vaga ou a empresa que você está participando do processo seletivo para que você possa estudar um pouco mais a respeito dela e, em momentos oportunos, você poder discutir com o selecionador a respeito do quanto você acha aquela empresa um lugar bacana de trabalhar ou o quanto você acredita que aquela oportunidade vai transformar a sua vida e com toda certeza também oferecer muitos resultados para a organização. Então, conhecer a empresa ou a vaga que você está fazendo, que você está participando do processo seletivo. Dica número dois, é importante que você tenha em mente uma pretensão salarial. Não cai naquela de que qualquer salário é bom ou que você está disposto a ouvir a proposta da empresa, porque às vezes isso acaba sendo uma grande armadilha. É importante que você pesquise, pelo menos voltando aí a questões de mercado, para que você entenda quais são os salários compatíveis com aquela vaga, que você analise o seu currículo anterior, quais foram as suas últimas remunerações e que você faça uma ponderação para que você tenha aí uma pretensão salarial justa. Não ideal, mas justa. Também não adianta você ter um salário muito alto e estar comparecendo, concorrendo a uma vaga com uma remuneração não tão alta e querer igualar essas remunerações. Isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. Dica número três, é importante que no processo seletivo você sorria. O sorriso abre portas, o sorriso conquista as pessoas. Você chegar carrancudo ou cabisbaixo ou, de repente, com uma fisionomia de preocupado, não vai te ajudar necessariamente a passar por esse processo seletivo, por essa entrevista. Então, em todo o processo, durante todo o processo seletivo, tenha uma fisionomia branda. Sorria em todos os momentos que você puder. Dica número quatro, é importante que você se relacione bem com os outros participantes, que teoricamente são seus concorrentes à vaga, porque isso demonstra que você tem um espírito de equipe e que você é maduro o suficiente para entender que todos temos espaço nesse mercado e que não necessariamente é só você que está lá mais apto para aquela vaga e todas as outras pessoas, tão quanto você, desejam a mesma coisa que você. Se relacione bem com os outros candidatos à vaga. E dica última, número cinco, é importante que você agradeça por estar participando daquele processo seletivo. Independente de resultado, eu gostaria que você olhasse nos olhos do selecionador e que você agradecesse por aquela oportunidade de você estar apresentando o seu currículo, de você estar tendo oportunidade de conhecer novas pessoas e, com toda certeza, conhecendo uma nova cultura, uma nova empresa. Isso também abre muitas portas. Coloque essas dicas em prática, faça as suas considerações aqui nos nossos posts e eu vou te encontrar, então, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!